Essa mulher é muito boa Por causa dessa pessoa Eu vivo nessa tristeza Meu coração malvita Como está fazendo essa caçura Eu vivo nessa tristeza E quando ela passa Me confugia, arrepia Sou louco ela a noite toda Só penso nela a noite e dia Já não tem mais alegria Já estou quase maluco Se eu não ganhar essa marinha Vou viver nessa agonia Me mando de Pernambuco Essa mulher é muito boa Essa mulher é uma beleza Meu coração malvita Como está fazendo essa pessoa Eu vivo nessa tristeza Meu coração malvita Como está fazendo essa caçura Eu vivo nessa tristeza Com seu sorte acertado E com a blusa transparente Eu fico todo apanhado Coração acelerado De manso eu fico doente Fico todo diferente Nem eu vou contar de mim Pra mostrar pra essa gente Vivo um copo de água agente Vou bebendo até o fim Olha aí, Paulo Paulo Estúdio Lá em Recife Olha o arranjo Isso aí que me deu Essa mulher é muito boa Essa mulher é uma beleza Meu coração sofreu da sua Por causa dessa pessoa Eu vivo nessa tristeza Meu coração malvita Como está fazendo essa pessoa Eu vivo nessa tristeza E quando ela passa Meu corpo se arrepia Só não sou ela a noite toda Só penso nela noite e dia Já não tenho mais alegria Já estou todo maluco Se eu não ganhar essa marinha Eu vou viver nessa agonia Me mando de Pernambuco Essa mulher é muito boa Essa mulher é uma beleza Meu coração sofreu da sua Por causa dessa pessoa Eu vivo nessa tristeza Meu coração malvita Como está fazendo essa pessoa Eu vivo nessa tristeza O seu forte apertado E a blusa transparente Eu fico todo assaiado Coração acelerado De mais eu fico doente Fico todo diferente Nem eu tô contado em mim Pra mostrar pra essa gente Que eu vou copiar Que eu vou bebendo até o fim Olha aí menino Mas muito mais é lindo Fazer os pernambos Compensar Oi É isso aí meu fã Chiquinho do Ligério Ligatinho Vamos nessa meu fã Oi Essa é pra dona Rita Lá em Pernambuco E todas as ritas do Brasil Marcelo do Zé Outra vez no forró A dona Rita arranjou um namorado Um moço educado Vindo do interior E esse moço sem pantinho Sem mistério Disse ele Sou sincero Homem aqui Trabalhador A dona Rita Ficou logo apaixonada E foi daí Que o romance começou É no caldo E tem sua mãe É no caldo E tem sua mãe É no caldo E tem sua mãe E hoje em dia Vivo e dou muito obrigado Apaixonado E das filhos pra filhar É um caldo E tem sua mãe É um caldo E tem sua pai São coisas de criança Não esqueçam nunca mais É um caldo E tem sua mãe É um caldo E tem sua pai São coisas de criança Não esqueçam nunca mais A dona Rita arranjou um namorado Um moço educado Vindo do interior E esse moço sem pantinho Sem mistério Disse ele Sou sincero Homem aqui Trabalhador A dona Rita Ficou logo apaixonada E foi daí Que o romance começou É um caldo E tem sua mãe 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 E tem sua mãe É um caldo E tem sua mãe Por quinze dias Firmaram o casamento Fizeram o juramento Pra nunca se separar E hoje em dia A vida é bem muito alugado Apaixonado E daquilo É um caldo E tem sua mãe É um caldo E tem sua pai São coisas de criança Não esqueçam nunca mais É um caldo E tem sua mãe É um caldo E tem sua mãe E tem sua mãe É um caldo E tem sua mãe Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta O milo verde quando pega, perdoada O sertanejo sabe que já vai embudecar E a menina que muito cedo namora Sabe direitinho a hora que precisa se casar Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Menina nova quando pega a embalagem Se relota a diferença na pintura e na roupagem Quando ela passa faz a gente delirar Dá vontade de casar com a cara e a coragem Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Essa semana ela se acordou sonhando Diz que tinha se casado com o meu nevo loreando Dizia coisa que faz vergonha contar Precisou mamãe falar Menina, te acorda perto Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Cada um, sabão de sapato aperta Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta O milho verde quando pega, tendo o ato O sertanejo sabe que já vai embudecar E a menina que muito cedo namora Sabe direitinho a hora que precisa se casar Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Menina nova, quando pega a embalagem Se velou da diferença na pintura e na roupagem Quando ela passa, faz a gente terminar Dá vontade de casar com a cara e a coragem Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Pai, não atrapalhe o casamento de Roberta Cada um, sabão de sapato aperta Essa semana, ela se acordou ganhando Diz que tinha se casado com o Ronevo Loreando Dizia coisa que faz vergonha contar Precisou, mamãe, falar Menina, te acorda perto Oi, eu vou te acordar Pra casar com Marcelo e José Quem não gosta? Menino Oi Eu vou te acordar com o Ronevo Loreando Eu vou te acordar com o Ronevo Loreando